Rio Branco de um lado e o Vitória... Bem, o Vitória demorou um pouco para entrar em campo. O jogo começou com um atraso de 20 minutos, mas o Alvianil sempre esteve à frente do rival. O impedimento marcado aos 6 minutos tirou o gol de Vitinho, mas com o artilheiro não se brinca. Aos 14, Reinaldo falhou feio e o 7 Alvianil abriu o placar. 1 a 0 O Vitória não tirou o pé e Silas quase ampliou nesse chute. Na jogada seguinte, a polêmica. Leandro recupera a bola e toca para trás. Reinaldo pega com as mãos e o árbitro marca tiro livre indireto. Reclamação. Ele me driblou para dentro, eu fui no corpo dele, desarmei ele para trás sem intenção nenhuma de recuar do meio de campo. Tanto que não tinha nenhum jogador perto dele, estava convicto ali que não foi recuo. Na cobrança, ninguém marcou o Hernandes, que soltou a canhota. 2 a 0 Vitória. Uma bola bem batida, eu consegui fazer o gol. No segundo tempo, o Vitória deu a impressão que aplicaria uma goleada. Silas obrigou Reinaldo a fazer milagre, mas quem marcou foi o Rio Branco. Moniclei achou o André na esquerda, que cruzou o rasteiro. A Ilson tentou cortar e fez contra. Festa da massa capa preta. O Rio Branco teve a chance do empate com Leandro e Selim de Carrinho. O Vitória não ficou no quase. Ensacramentou a classificação com um belo chute de Mineiro. Ricardo Pires ainda diminuiu aos 45 minutos, mas o objetivo ao Vianil foi cumprido. Vitória nas semifinais do Capixabão contra o Aracruz. Agora começa a competição. São duas finais agora, em jogos contra o Aracruz, para chegar à grande final. É outra batalha, né? Nós vencemos ele lá. Uma batalha muito difícil e não vai ser diferente agora, né? A derrota não tirou o primeiro lugar do Rio Branco na fase de classificação. A equipe entra nas semifinais com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Mas jogar pelo empate nem passa pela cabeça do técnico do Ilho. Essa derrota vir para que a gente abra o olho, que nós temos que jogar muito mais do que fizemos hoje para conseguirmos o nosso objetivo.